As 11 horas e 35 minutos do dia 19 de maio de 22, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos os trabalhos da Sexta Audiência Pública com a seguinte pauta. O IBP está aí? O Jorge não está aí? É porque, em relação ao PL 5789, que é o da indústria plástica, ele tinha pedido o uso da palavra e não havia mais tempo da reunião continuar. E, antes de eu seguir a pauta, eu daria a palavra a ele. Mas, se a senhora quiser fazer algum comentário, daqui a pouco eu lhe chamo para fazer. Então, a pauta formal é a discussão do PL 5786 de 22, que é o PL da embalagem de papel ao papelão. O debate, e quando eu falo do debate, é do PL de suas emendas, sempre. Todos já foram emendados. Debate sobre o PL 5788 de 22, que diz respeito à indústria química. E o PL 5787 também de 22, que diz respeito ao regime especial para a indústria de produtos de vidro. Então, pela ordem, vai ser papelão, química e vidro. Antes, eu vou aqui anunciar as presenças. Sandro Machado, representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro e o Rio Indústria. É o diretor jurídico. A Cátia Bilda, representando o IPB. Desculpe. IBP. Instituto Brasileiro de Petróleo. O Rodrigo Barreto, que é o gerente tributário da Firjan, que já está fazendo dobradinha ali com o Sandro. Um é federal, outro é estadual. O Gladstone Jr., representando o Sindicato da Indústria de Material Plástico. o Isaac Placta, presidente do Sindicato da Indústria de Química. A Lígia Gomes, advogada também do Sindicato da Química. Cadê a Lígia? Seja bem-vinda. Diogo Marques, representando também o Sindicato de Química, assistente técnico. A Química vai tomar o poder, se for em quantitativo. Gabriel Viana, Next Day Consultoria. Gabriel, consultoria de quê? De quê? Consultoria Legislativa. Depois vamos fazer uma sabatina com o Gabriel, para botar ele a par aqui das atribulações legislativas. Vitor Grangeiro. Cadê o Vitor? Vitor está representando a governadoria do Estado, e está também, nesse ato, representando a Priscila Sacalém. Ricardo Branche, do SimFred. Cláudia Conrado, da Cefaz. Cadê a Cláudia? Seja bem-vinda. Eu queria a Cefaz na mesa, não sei quantos dá, mas eu quero a Cefaz na mesa. O presidente da SimFred, o Alexandre Mello, que eu estou vendo aqui. A Manuela Ferreira, da assessoria fiscal. Cadê a Manuela? A Manuela se esconde atrás de uma máscara ali, potente. Mas faz bem, Manuela. Nicola, procurador do Estado. Tem que dizer que é o Nicola Júnior, senão pode se confundir os Nicolas. Daniel Baltazar, do Conselho Regional de Química. O Douglas, assessor fiscal da Cefaz. Assessor, não, desculpe. Auditor. Função de Estado. Assessor não é função de Estado. O Pedro Diniz, como eu já sou calejado, está cada vez com a letra pior. que é o nosso auditor fiscal. Custeia, lembra o que era Pedro. Luiz César, que, apesar de ser rocha, não é meu parente. João Carlos Lacosta Júnior, também é auditor fiscal. E o Valadão, Edson Valadão, e o Sérgio Martins, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu queria que alguém da Fazenda viesse para a mesa. Escolhe aí, Pedro. Quem é a maior autoridade aí, vem para a mesa. Então, você se auto-escolhe. Bom, vamos, então, iniciar cumprindo o que aconteceu já nas outras audiências públicas. Já está concluído o processo de duas audiências públicas que fizemos sobre a questão da indústria têxtil com um enfoque específico no município de Petrópolis. Agora, o trabalho é nosso de fazer a síntese e encaminhar a presidência e a CCJ sobre projetos e emendas. A Fazenda já deu a resposta da grande dificuldade de fazer a tal separação. Então, vamos em frente com o que temos, porque já avançamos com a simulação que a Fazenda fez. Então, agora eu vou, ainda na ordem das audiências públicas, franquear a palavra à doutora Catiana, em relação ao projeto de lei da indústria plástica, que o IBP queria fazer uso da palavra e não foi permitido para fechar já essa reunião, porque tinha acabado o tempo. Por favor, doutora. Obrigada, deputado. O IBP tem comentários gerais, vai ser feito em relação a esse PL, mas em todos, de como está sendo aplicada uma cola de Minas para que seja observada a melhor técnica. A gente observou, já que várias emendas foram feitas, porque Minas trabalha com uma questão de crédito presumido, mas a redação que veio no PL, ela traz um diferimento que aparentemente se converte em isenção. Então, a gente gostaria que as emendas fossem apreciadas nesse sentido para que o texto final usufruísse da melhor técnica e pudesse ser plenamente aplicado. Até a própria redação que parece levar uma isenção, ela também gerou um pouco de dúvidas no debate. Então, se esse é o intuito da norma, a gente sugere que ele fique um pouco mais claro, porque não está claro se a ideia de ferir a cadeia como um todo e na saída do produto que tem algum benefício isso se converta em isenção e não ser exigido o estorno do crédito ou se é somente o último elo. Algumas dúvidas da redação não estão claras e o BP gostaria de que no texto final a ser publicado que isso fosse sanado. A tentativa da audiência pública quando a gente está discutindo o projeto e suas emendas é exatamente essa. Primeiro, que não pode ter, já está dito aqui pela procuradoria, pela fazenda, por mim mesmo, e é um conceito que felizmente está ganhando o corpo, que você não pode ter um mix de cola. Tem que ter uma cola única. E, numa cola única, você tem que ser fiel ao texto original da cola. Essa é a tentativa. Os autores dos projetos, deputados, sejam eles quais forem, presidentes da casa ou não, em geral, recebem algum nível de sugestão ou de uma secretaria ou de um segmento ou nas discussões com o seu próprio gabinete e fazem uma proposta. Então, o que sai publicado não é ainda a decisão do plenário. Ponto. As emendas visam também corrigir essas distorções ou agravá-las. Ou agravá-las. Porque tem emenda que só complica e não descomplica. E o texto final do substitutivo da CCJ deveria, em tese, ser o mais robusto possível, visto que está vindo da Comissão de Constituição e Justiça. Mas também a Comissão de Constituição e Justiça é composta de sete parlamentares e tudo é votado. Eu, em geral, eu já tenho o apelido de voto divergente. E voto divergente não quer dizer que vença. Em geral, não sei no Tribunal de Justiça, mas aqui o voto divergente na maioria das vezes é derrotado. E aí nasce o substitutivo. E o substitutivo que nasce, em geral, o plenário homologa. Se vai ser constitucional ou não, em última instância, quem vai decidir é o TJ. Em primeira instância, não em última. antes, passa pelo crivo do veto governamental ou sanção. E o governador pode vetar... Eu estou falando esse detalhadamente, já que temos aqui um consultor em assunto legislativo. Ele... O governador pode vetar e, se eu errar, o procurador me corrija. por descumprimento de preceitos constitucionais ou infraconstitucionais. E sempre faz assim. Às vezes, pega a Constituição do meu amigo, o deputado Paulo Ramos. Foi ele que fez, então só pertence a ele. Às vezes, usa dispositivos constitucionais que não embasam o veto. E até dispositivos infraconstitucionais também. Mas o governador tem direito de vetar no mérito. Às vezes, muitas vezes, entra-se em luta constitucionais, quando simplesmente no mérito ele pode vetar. Não sei por quê. A assessoria, os assessores, às vezes, alguns obsessores levam por caminhos difíceis. vetando o processo legislativo, a Assembleia pode manter ou derrubar o veto. E, finalmente, a última contestação no Poder Judiciário. Aí, a Procuradoria do Estado vai falar pelo Estado e a da Lerge fala pela Lerge. Eu estou contando esse histórico porque, nessa área tributária, como também no todo direito constitucional, não existe certeza plena. A Constituição não é, como eu gostaria que fosse, uma equação matemática. Tanto é que o Supremo tem hora que decide por seis a cinco. E tem hora que decide de um jeito, passam poucos anos, decide de outro. Mas essa é a nossa preocupação. Por isso, a gente faz audiência pública para minimizar as contradições. Mas, só para a senhora ter certeza que, como o nome já diz, audiência pública é para ouvir e se propor uma mediação. A gente não dá aqui a palavra final. Seria prepotência e arrogâncias achar que um deputado decide pelos outros 69. Feitas as preliminares, eu agradeço a sua sugestão. E, como esse substitutivo ainda não está redigido aqui, porque todas as propostas de substitutivo que chegam aqui, dos mais diversos atores, são apenas propostas. A proposta final do substitutivo que vai para a CCJ sai da comissão. Então, a senhora está aberta também para entregar a proposta que a senhora achar conveniente em relação à cola. Ainda registrando a presença da doutora Tatiana Abranches, também representando a Firjan, e também acabou de chegar o subsecretário doutor Thompson, representando a Secretaria de Fazenda. Bom, então vamos começar com o projeto de lei 5786 de 22, que institui o regime especial para o setor de embalagem de papel ou papelão. Vou tentar fazer a mesma forma das audiências públicas, alternar Estado e iniciativa privada. gostaria de arguir inicialmente a fazenda para conhecer do conceito da fazenda sobre o tema e também se existe alguma simulação feita, etc., etc. Boa tarde, deputado, boa tarde a todos os presentes, agradeço mais uma vez o convite para participarmos dessa audiência pública. Dando continuidade à nossa participação, que tem sido frequente, isso nos lisonjeia bastante, vamos apresentar uma análise feita pelo superintendente de tributação Pedro Diniz a respeito do texto do projeto de lei. Então, agora está sendo preparada ali a apresentação, o Pedro vai se manifestar, está bom? Perfeito, doutor Tops. Vamos ver se dá tempo. enquanto prepara, registro a presença do Gandhi, cadê o Gandhi? Maravilha, que o senhor traga equilíbrio para todos nós. Gandhi e Jordano, olha aqui, que fusão maravilhosa, de Gandhi com Jordano Bruno, representa aqui o Conselho Regional de Química. Muito obrigado, Gandhi. E o Tom, o senhor já tinha registrado. O Pedro pode não saber mexer na máquina, mas apertar o botão ainda sabe, não é, Pedro? A gente acaba ficando refém desses equipamentos e desses sistemas. Bom dia, deputado, bom dia, colegas do Estado, bom dia, representantes do setor empresarial, demais participantes da audiência. Hoje a gente volta aqui para fazer a apreciação de mais um dos projetos de lei que, em conjunto, estão sendo apreciados nessa audiência pública. e vou tentar fazer dessa vez, deputado, uma apresentação um pouquinho, uma rápida, na medida em que, pela similitude dos projetos, alguns dos pontos eu acho que já ficaram bastante discutidos na semana passada. Então, uma apresentação sobre o que levou a gente a fazer essa apresentação, uma reprodução do projeto na parte das justificativas, das finalidades, da importância de dar o apoio a esse setor, como se fosse um fornecedor intermediário da cadeia industrial. mais uma vez, o tipo de benefício que está sendo implantado segue a regrinha que foi instituída a partir da grande consertação que foi feita no sentido de combater ou, pelo menos, de mitigar os problemas da guerra fiscal. Então, todos os projetos de lei falam da colagem ou da adesão. Regra que está no dispositivo da Lei Complementar 160. E um dos pontos que é, mais uma vez, importante a gente citar é que esse mecanismo de trazer benefícios de outras unidades federadas da mesma região, ele busca o quê? ele busca deixar todo mundo igual. E, portanto, a possibilidade de colagem está limitada a não aumentar o valor, o total, as condições do benefício, e também não aumentar o benefício e não diminuir nenhuma das condições pelas quais esse benefício é concedido. No caso desse PL, está lei mineira traduzida no seu regulamento, estabelecendo benefício do diferimento, indicando como cola o artigo sétimo e o crédito presumido, artigo 75, inciso 19. Esse PL, deputado, ele difere um pouco dos outros três, porque, na verdade, aqui, quando a gente começa a fazer a análise da cola, foi identificado no corpo do anexo dois, entre os casos de diferimento, uma hipótese tratando mais ou menos do mesmo tipo de produto. Na semana passada, quando a gente falou da indústria de material plástico, a gente identifica uma colagem em cima de um dispositivo genérico. E aqui, efetivamente, é um inciso diferente. Agora, apesar de a gente ter superado essa questão nesse tratamento, ou seja, apesar de ser um inciso específico, ainda existem algumas impropriedades na colagem. Então, a primeira, rapidamente, isso já foi colocado aqui na semana passada, uma imprecisão, o artigo 7º do decreto, que reproduz a disposição legal, ele não é um dispositivo que institui o disferimento, é o dispositivo que dá as normas gerais de disferimento. Na verdade, é o artigo 8º que estabelece as hipóteses de disferimento dentro do regulamento mineiro. Então, situações previstas no anexo 2º, no anexo 9, e um último caso, que seria aquela condição que está presente nos demais PLs, que é a possibilidade de conceder o disferimento mediante um tratamento particular por regime especial a ser concedido pela tributação da Secretaria de Fazenda Mineira. Então, o primeiro problema aí, e acho que nas sugestões que vão ser apresentadas hoje, já está devidamente equacionado, é a substituição do artigo 7º pelo artigo 8º. Então, no caso do diferimento na parte de papel e papelão, a gente tem dois itens no anexo 2º que tratam desse diferimento. Então, a cola aqui, aparentemente, ela está focada, está identificando um tratamento específico na legislação mineira. São os itens 62 e 63. Então, é um pouquinho diferente aí do PL que a gente analisou na semana passada. No anexo 9, não há... Pedro, só uma questãozinha. Perfeito. A não ser que minha atenção tenha fugido, quando você falou do artigo 75 do decreto, eu tenho a impressão que você falou do artigo 19, do inciso 19. E não do inciso 14. Nos demais PLs, ele cita o dispositivo. O 14. O 14. O correto, nesse caso específico, é o 19. é porque, no caso específico do papel e papelão, dentro do artigo, ele tem um inciso particular para papel e papelão. Então, vamos dizer assim, é um diferencial desse em relação aos outros três. No anexo 9, não há nenhuma previsão e vamos, então, seguir nessa análise do diferimento a indicação dos produtos enquadrados. Temos aí embalagem de papel ou de papelão andulado, papel destinado à fabricação de embalagem e papelão andulado. Os produtos beneficiados, em relação ao diferimento, eles foram apresentados de uma maneira distinta. Eles foram apresentados da maneira como, na legislação mineira, eles estão previstos no artigo que trata do crédito presumido. Então, tem uma pequena alteração que isso aí é um ajuste fácil de ser efetuado. outro aspecto que também é particular da análise desse projeto é que no anexo segundo da legislação mineira, o diferimento é conferido para as saídas dos produtos especificados, ou seja, quando o estabelecimento fabricante dá a saída do papel e do material que é utilizado como embalagem, a legislação mineira confere o diferimento. E, quando se analisa o nosso PL, eu estou trazendo o tratamento do diferimento, mas no nosso PL, o diferimento está trazido para a entrada. Então, é uma cola que, ao nosso ver, ela está equivocada. O instrumento de ferimento na legislação de Minas, para ser colado, teria que ser o diferimento nas saídas do papel e papelão e das embalagens produzidas pelo estabelecimento que tem o benefício. E a colagem aqui foi feita como se estivesse sendo conferido o diferimento para as entradas de insumos de material e de abens do ativo para esse estabelecimento. Então, a gente aponta aqui também uma imprecisão em relação à colagem considerando a legislação mineira. na parte do crédito presumido, como foi indicado aqui, a gente tem uma disposição específica, é o inciso 19 do artigo 75, que estabelece, então, ao estabelecimento fabricante industrial, o crédito presumido de 3,5. esse benefício de Minas Gerais foi reinstituído regularmente através do processo. Apesar de haver essa adesão adequada, é importante como técnica legislativa também tentar fazer uma identificação e uma transposição do tipo do benefício que está sendo concedido. A técnica legislativa e a Procuradoria do Estado que está aqui presente também certamente concorda com esse entendimento, é a maneira de fazer a colagem, dizendo que eu estou colando o artigo A, B, ou C, ou inciso 1, 2 ou 3 de um dispositivo da legislação mineira não faz efeito. Para o PL ficar devidamente informado, é necessário que eu estabeleça e explicite com clareza qual é o benefício que está sendo colado. Sim, mas eu preciso fazer uma menção à legislação que é paradigma para fazer aquela colagem. para isso eu tenho a emenda, para isso eu tenho os considerandos, mas no texto da legislação... Tem um artigo primeiro para isso também. É, pois é. Agora, no texto da legislação é muito importante para evitar problemas depois em relação às demais unidades federadas que às vezes procura a Secretaria de Fazenda para dizer, olha, vem cá, vocês colaram da onde? Eu não estou entendendo. Você tem o dispositivo que está sendo colado, mas na tua norma, na norma que foi introduzida na legislação do seu Estado, essa discriminação não está adequada. então é sugestão para a gente fazer aperfeiçoamento de colocar expressamente dentro do PL essas situações particulares e para terminar a parte do crédito presumido, a indicação está em conformidade, as operações nesse caso aqui sujeitas ao aproveitamento do crédito presumido são as operações de saída, então estamos aí de atendendo aí uma conformidade, mas por conta da inexistência desse detalhamento não ficou claro o alcance de quais operações ficariam submetidas a esse regime que permitiria o aproveitamento do crédito presumido, tá? Na legislação mineira ele explicita que são apenas as saídas do próprio industrial fabricante na legislação que foi trazida não está muito claro a princípio poderia se interpretar que qualquer operação ainda que não seja do próprio fabricante estaria também beneficiada pelo crédito presumido e isso implicaria obviamente no que? Numa ampliação indevida do benefício que poderia depois gerar os problemas que a gente já conversou aqui na semana passada, né? Questões aí de restrições e de riscos fiscais para o governo e de insegurança jurídica para os contribuintes. Tá? Outra informação também ainda que saia do estabelecimento industrial necessariamente se entende que tem que ser uma saída para outro contribuinte do imposto. Riscos fiscais e insegurança em razão desses essa falta de aderência do instrumento primeiro, né? Lei de responsabilidade fiscal por conta do artigo sexto da lei complementar 160 que diz que a concessão de benefício em desacordo ou seja colagem que não esteja feita de maneira adequada pode ensejar aplicação de sanções que estão previstas na lei complementar de 101 lei de responsabilidade fiscal e por outro lado no caso nosso do Rio de Janeiro a possibilidade também haver problemas quanto a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo oitavo que estipula que durante a vigência do regime benefícios que venham a ser concedidos em desacordo com a lei complementar 24 a lei complementar 160 podem também gerar problemas para o Estado só um adendo é a lei de recuperação fiscal que fundamentou o primeiro regime é que você falou responsabilidade perdão perdão regime de recuperação fiscal obrigado lei cento me equivoquei aqui na apresentação a gente prepara isso correndo na verdade a lei cento lei cento deu certo você só falou errado obrigado então deputado pela observação as sugestões de uniformização de atos concessivos que a gente tinha feito na semana passada a definição de contrapartidas também estamos repetindo aqui o comentário que a gente fez a lei 8.445 é a lei das metas orçamentárias perfeito em relação a estimativa de impacto houve aqui uma preocupação nossa de trazer e hoje não sei se está visível aí depois a gente vai deixar a apresentação aqui disponível para os interessados e para e para a comissão uma coisa que nos causa preocupação que é um entendimento do Supremo de que no momento em que se faz a apreciação do projeto há necessidade de já estar presente o estudo de impacto financeiro de forma a sopesar o que se pretende com a concessão daquele benefício com os eventuais sempre é bom frisar que em algumas situações o benefício não gera nenhuma perda porque às vezes se trata de um projeto novo mas nos casos que não é um projeto novo é sempre importante sopesar o que se abre de mão em termos de renúncia tributária e o que se objetiva a ganhar e a definição do Supremo é bastante clara a respeito da necessidade de apresentação desse estudo de impacto financeiro no curso do processo legislativo há uma discussão não eu posso fazer e aí o próprio texto do PL de alguma maneira encaminha nessa direção eu posso fazer aprovação do PL e deixar para fazer o estudo de impacto financeiro e orçamentário após aprovação do projeto então é uma outra preocupação nossa o resumo que a gente fez na semana passada essa questão do impacto a gente está dando equação adequada na na lei da moda em texto enfim o rótulo que quiser dar porque o estudo que vocês fizeram a gente afirmou esse conceito vai virar no substitutivo um anexo perfeito para superar aquela redação de que o incentivo só será válido no momento que esse impacto for divulgado consoante o artigo tal da DCT porque quando se escreve esse artigo é para superar uma incapacidade momentânea de fazer esse estudo de impacto que eu já falei aqui não custa repetir que a fazenda já encontrou e apresentou aqui a nova metodologia corrigiu as previsões da LDO tanto é que a previsão de impacto da LDO desse ano está com 19,5 bilhões de reais como sendo como sendo o impacto do conjunto dos incentivos fiscais contrariando as projeções anteriores que estavam na ordem de nove bilhões de reais então naquele está superado nesse aqui não está porque pelo visto a fazenda não tem também nenhum estudo nem tão pouco o parlamento agora esse tem uma nuância a mais porque nós já temos para o setor de papel e higiene pessoal o incentivo fiscal previsto no decreto 45 780 de 16 que foi confasado pelo decreto 46 409 de 18 então quer dizer é um pouco mais complexo porque haveria necessidade de cotejar os benefícios do 45 780 com da nova legislação porque a diferença é que seria o novo impacto correto então eu estou só chamando atenção para esse ponto porque quando se fez a redação os autores vão continuar a dizer dessa prerrogativa de não mas se os impactos já estavam porque já existiam está no decreto 45 780 se já existiam a gente arquiva a lei o projeto de lei e fica o decreto porque já existe o que está se dando é mais do que o decreto e aí sobra uma outra questão dessa comparação se você vai propor uma lei que amplia e robustece o que já está num decreto confasado tendo cola de Minas Gerais de outra legislação já confasada esse decreto em tese devia ser revogado o 45 780 então fica esta pergunta no ar se vocês quando eu digo vocês quer dizer os presentes mas principalmente a fazenda está fazendo a exposição agora poder a posteriori responder se deve revogar ou não é um quesito importante porque a revogação de um decreto em tese deve estar dentro da proposta da lei perfeito deputado a gente vai utilizar a equipe também que faz o acompanhamento dos benefícios e pedir para fazer um estudo e verificar se tem no momento alguns contribuintes fazendo uso dele porque está passando aqui pela minha cabeça até a necessidade de se se tiver efetivamente alguém utilizando dentro pelo menos PL talvez não mas no momento em que for feita a regulamentação prever a migração como é que a gente vai fazer a migração de um regime para outro de um benefício para outro que é sempre um ponto que causa polêmica na administração tanto para a CDR quanto para a fazenda já aconteceu isso lá com os atacadistas observação importantíssima deputado bom então de minha parte agradeço agradeço a fazenda só para não ficar disperso a gente seu objetivo eu vou franquear a palavra para aqueles que no especificamente na questão de operação com papel papelão queira adicionar alguma coisa ao que Pedro falou ou queira contestar eu não vou sair chamando porque senão a gente não vai acabar nunca se alguém o Sandro já se posicionou lá em nome da associação comercial e rio indústria por favor Sandro o conteúdo do projeto 5786 eu verifiquei aqui muito rapidamente isso pode ser confirmado pela fazenda posteriori que o decreto 45780 ele é específico para determinadas mercadorias há inclusive um anexo com as NCMs desses produtos como papel toalha papel higiênico guardanapo ou seja são mercadorias que a priori não se identificam com aquelas listadas no projeto então me parece que talvez não haja essa identidade não sei se a fazenda concorda mas é só para esclarecer esse ponto não vamos fazer essa verificação mas num primeiro momento a gente nem apresentou esse PL aqui esse decreto na nossa exposição na semana passada em relação ao plástico a gente trouxe dois decretos a gente nem incluiu porque numa primeira visão essa esse esse projeto aqui ele está mais no sentido de papelão e embalagem e aquele decreto mas mas tudo merece depois uma análise mais detalhada eu trouxe a questão da questão do decreto evidentemente essa questão no plenário foi suscitada e no plenário você não tem tempo evidentemente de verificar nada disso é fácil dizer existe o decreto tal que já está confasado e por via de contas conhece os impactos já estão medidos não tem que ter a ver impacto você vai responder o que? não vai responder nada você não conhece o decreto não leu ele certo você ouve escreve e depois examina perfeito presidente complementando a respeito dos artigos sexto e sétimo do projeto e também falando um pouco sobre a questão do diferimento talvez o objetivo do projeto ao considerar esse diferimento na importação aquisição interna e interestadual nas hipóteses listadas no artigo terceiro esse conteúdo até seja menos abrangente do que aquele incentivo aquele diferimento de que trata Minas Gerais o artigo sexto e sétimo mas se é menos abrangente se vai reproduzir o de Minas Gerais melhor é uma alternativa é uma alternativa se a fazenda obviamente estiver concordando com a hipótese desse diferimento ser na saída da mercadoria não a fazenda já explicitou que vai ser na saída e não nas entradas a fazenda na exposição dela até porque eu anotei diz que tem que fazer a cola correta a cola correta nas saídas e não nas entradas e ainda sugeriu que ao citar o inciso o artigo etc você fizesse uma cópia integral do dispositivo que você está sendo colado perfeito por fim a nossa sugestão em relação ao projeto é pelo acolhimento da emenda supressiva número 1 que suprime o artigo 7º do projeto e também a supressão do artigo 6º à medida em que são informações ou pelo menos uma boa parte delas já endereçadas pelos contribuintes via EFD para a Secretaria de Fazenda de forma que a manutenção dessa redação especialmente do artigo 6º pode gerar uma certa dúvida uma certa confusão para os contribuintes basicamente é isso que eu tinha a considerar Sandro não iremos suprimir o artigo 7º não iremos suprimir a não ser que você forneça o impacto junto com Rodrigo Barreto esse impacto vá para a fazenda e a fazenda testifique que ele esteja correto o sétimo não trata do impacto o oitavo trata do impacto o sétimo fala da necessidade de regulamentação por ato próprio é que a não ser que o projeto que me deram esteve errado porque eu estou olhando uma minuta já que está com o artigo 7º você está falando no projeto original que é o é a versão que foi distribuída o artigo 7º da versão original é uma deformação deformação dos profissionais que trabalham na comissão de construção e justiça balizado pelo governo de querer botar em texto legal tudo aquilo que o governo pode fazer botar o poder executivo regulamentar a presente lei por ato próprio é um pleonasmo o poder executivo pode regulamentar tudo aquilo que ele quiser e bem desejar desde que não contrarie o texto legal e se é o executivo que vai regulamentar não vai regulamentar por ato dos outros então essa é uma redação cheia de pleonasmo eu muitas vezes quando eu tenho tempo eu suprimo sempre isso aí vem sempre um um assessor da CCJ que fala lá com o relator bota aí para quê que adianta isso nesse caso do seu sétimo você tem razão obrigado presidente mais alguém sobre papelão por favor Rodrigo Barreto presidente bom dia só fazer uma observação aqui não só para o papelão mas que se estende a todos os outros que eu acho que poderia ser importante essa assembleia legislativa diversas vezes discute benefícios fiscais que visam a atração de empregos e muitas das vezes os empregos ficam retidos porque o estado do Rio de Janeiro hoje demora muito para conceder o benefício que já está aprovado em lei então assim entra-se com um processo na Codin que vai para a fazenda depois volta vai para a CCPDE e no final das contas a gente entende que é importante esse processo para aqueles benefícios que tem determinadas condições ou seja eu tenho que cumprir determinadas condições para ter esse benefício nesse caso aqui não há nenhuma condição que não seja aquelas de não ter débito com o estado não há nenhuma contraprestação nem condição contraprestação que necessite um trâmite burocrático que às vezes demora dois anos para a gente conseguir começar a gerar emprego com isso então nesses casos como não há contraprestação necessária a nossa sugestão é que houvesse um artigo um artigo na lei informando que o contribuinte para adesão informa a adesão junto à Secretaria de Fazenda e aí a Secretaria de Fazenda obviamente verificaria se ele cumpre se ele não tem débitos ou se ele tem por exemplo dívida ativa que não esteja com exibilidade suspensa e aí ele poderia desenquadrar mas eu acho que é fundamental especialmente para a geração de emprego que esse benefício seja concedido de forma rápida e acho que se tiver essa especificação já na lei de que o benefício o contribuinte informa a Secretaria de Fazenda que vai fazer uso desse benefício certamente contribuiria muito para o desenvolvimento do Estado hoje em dia na Fijan a gente recebe uma série de pleitos semanalmente pedindo para tentar fazer as coisas andarem um pouco na Codim e fato é que muitos desses contribuintes não esperam um ano ou dois anos para ter esse benefício e decidem ir por exemplo para outros Estados que tem essa concessão muito mais rápida então era só essa sugestão Rodrigo esse é um tema dificílimo eu já tenho aí uns quatro ou cinco meses eu oficiei a Fazenda e ao Desenvolvimento Econômico e a Codim que nos fornecesse a relação em relação as legislações últimas de benefício fiscal inclusive principalmente aquela do QAV QAV é querosene de aviação de quanto foram quais foram as empresas que quiseram se submeter à lei e por que que não tinha saído nenhuma autorização de concessão a que foi mais rápida na resposta foi a Codim desenvolvimento econômico está devendo salvo erro de memória até hoje não é Gabriela e a Fazenda pediu prorrogação de prazo na Codim eu reiterei porque estava período de pandemia trabalho remoto e o o conselho tem prazo para isso salvo erro de memória o Sérgio é 60 dias né é o Sérgio acho que é 60 dias que o conselho teria que fazer as reuniões periódicas e decidir se enquadra ou não enquadra um que o conselho não se reuniu e dois que eu queria ver os prazos também na Codim olha mas com uma remota não tem protocolo aberto quando é que a empresa protocolou né ah é via e-mail mas quando você mandou e-mail foi esse o prazo de protocolo levantei também essa questão que foi devidamente respondida então já tem um erro basilar que a comissão não se reúne na periodicidade que devia se reunir tá se você estipula prazo e tem aqui a representante da nossa procuradoria geral do estado se eu estipulo o prazo pro executivo por iniciativa do parlamento a procuradoria vai entrar na justiça usar a jurisprudência do TJ dizendo que o parlamento não pode dar prazo pro executivo é uma outra discussão se você não dá prazo muitas vezes tem aqueles que não querem cumprir o prazo porque estão gerando dificuldade e gerar dificuldade pode também gerar facilidade eu só vejo saída e da minha parte eu não tenho problema nenhum fazer isso trabalhar nos prazos existentes nas legislações e não cumprir o prazo de denunciar o ministério público por crime de improbidade administrativa crime não desculpe improbidade administrativa não é crime por improbidade administrativa porque essa não é questão fácil pra resolver lá atrás se exigia uma série de documentos do meio ambiente você há de lembrar disso pra a empresa ingressar a indústria principalmente ingressar num determinado benefício fiscal uma era licença de operação você está falando em dois anos já viu a licença de operação levar uma década pra sair como é que você resolve a gente resolveu estipulando uma data em comum acordo com o executivo pro cara apresentar pra meio ambiente dar certidão se não deu adesão automática até que o meio ambiente diga que está irregular aí perde o benefício foi uma equação que se fez que se fez a época mas não é uma questão fácil a resolver eu quando vou no poder judiciário contra qualquer dispositivo inconstitucional da LOA por exemplo eu já sei que na preliminar eu perdi que o tribunal de justiça não decide nada em um ano em um ano a LOA deixa de ter a vigência já perdi na preliminar como é que eu vou dar prazo pro judiciário então esse é um tema que precisa fora disso aqui um outro debate um aprofundamento como a gente resolve isso porque não adianta ter uma grande discussão sobre uma lei de benefício fiscal quando o outro lado não dá adequada velocidade da análise a 8.445 ela veio exatamente pra tentar suprir algumas dessas lacunas mas vamos pensar de como a gente vai enfrentar isso e abrir uma discussão sobre isso tá ótimo deputado eu não tô tirando a sua razão o ponto aqui só pra deixar claro não é nem necessariamente querer mudar ou fazer qualquer crítica a Codinho mas nesse caso como não há contraprestação talvez não fosse necessário especificamente nesse tipo nesses benefícios que não há contraprestação todo esse processo porque eu entendo pelo menos a gente entende que não precisa de um colegiado pra decidir se a empresa tem certidão negativa ou se não tem o próprio fiscal poderia fazer essa análise e aí desafogaria a Codinho e a CCPD pra analisar projetos nesse caso aqui não teria nenhum projeto a ser analisado mas só pra concluir com esses esclarecimentos mas olha só as exceções estão dentro das regras porque se você entrou na Codinho com um pedido de adesão se a Codinho tem uma estrutura e diz assim não tem contrapartida nada analisar e encaminha pro conselho o conselho vai mandar pra fazenda dizendo assim não há o que decidir porque não há contrapartida cumpra-se é mais ou menos lógico mas enfim eu entendi essa observação posso avançar ou mais alguém quer fazer uso da palavra sobre esse tema então a partir de agora a gente vai tentar construir o substitutivo consoante a preleção da fazenda e com os contrapontos aqui feitos vamos passar pro próximo item da pauta que é a indústria química novamente passo pra fazenda procurador se o senhor quiser usar da palavra mesma coisa se azer uso a gente está começando pra fazenda porque a fazenda é o foco central e quem preparou as projeções e fez os estudos etc e nessas aqui o governo como um trodo pelo que eu soube a representação do governo secretário de desenvolvimento econômico que é a fazenda já fizeram rodadas de conversação não sei se estava presente ou não a procuradoria porque eu não vi a reunião queria também registrar a presença do Yuri Jacó auditor fiscal da Cefaz quem é o Yuri? eu conheço estava aqui na outra reunião além de auditor fiscal ele faz a segurança vamos lá Pedro Pedro não Tomson desculpe desculpe Tomson deputado nesse caso as observações são basicamente as mesmas apresentadas pelo Pedro em relação aos outros porque se trata da cola uma cola semelhante mas eu queria então que o Pedro explicasse um pouquinho essa situação por favor Pedro sobre o ponto de vista da necessidade da cola se precisa reproduzir e de certo já está entendido que isso é um posicionamento geral para qualquer um mas na especificidade que esse projeto possa ter bem deputado basicamente a nossa a nossa intervenção em relação aos dois outros PLs ela não tem muito acrescentar o que a gente tinha falado aqui na semana passada é basicamente um mesmo bloco uma mesma construção pegando os dispositivos de diferimento de crédito presumido previstos pela legislação mineira a única menção que é importante fazer é que é o contrário do projeto que a gente apresentou há pouco análise do projeto que a gente apresentou há pouco em que há uma se consegue identificar uma cola de um determinado aspecto específico ou seja um determinado tipo de produto o papel é o papel de embalagem a embalagem feita com papelão no caso da indústria de plásticos da indústria química e da indústria de vidro a cola paradigma é alguma coisa que é distinta a gente não identifica uma atividade econômica um produto como foi dito aqui é um instrumento de política de concessão de benefício do estado de minas gerais pelo qual mediante um protocolo se estabelece um regime especial com um órgão da secretaria de fazenda de minas gerais então ao nosso entender ele foge um pouquinho daquela regra que norteia o comando da lei complementar 160 que é o que eu vou para evitar o desequilíbrio de concorrência entre as unidades federadas eu vou identificar um setor uma atividade um tipo de operação específica e vou permitir que a outra unidade federada acolhe esse dispositivo da legislação mineira ele estabelece tanto para o diferimento quanto para o crédito presumido a possibilidade da empresa particular e aí veja que não é um benefício para um setor econômico estabelecer um tratamento específico pactuando creio eu que por meio de um processo administrativo a fruição desses dois benefícios do diferimento e do crédito presumido então uma situação um pouquinho diferente e aí a gente pode discutir uma maneira de estabelecer uma cola que nesse caso no meu entender tem que ser distinta porque se eu começo a fazer a colagem automática de uma maneira de conceder benefício e não de um benefício em particular daqui a pouco a gente vai poder conceder benefício para qualquer setor econômico a fundamentação para o plástico para o vidro e para a indústria química ela se baseia numa brecha numa possibilidade que dentro da legislação de minas e pelo que a gente tem conhecimento São Paulo faz isso também ela ela estabelece uma concessão de benefícios que estaria sempre à margem porque ela não se fundamenta no que em tese está previsto na lei 24 estabelecer um benefício em função de atividade tá então da maneira como está eu tenho dúvida da do problema que isso poderia acarretar e se o parlamento entender que é importante fazer a aprovação desse projeto para atender os anseios dos setores industriais que estão sofrendo com essa concorrência que não é não é legítima não é correta talvez a gente tenha que fazer uma mudança significativa tá dentro desse PL tá até porque ele vai 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 ter divergência com toda a regra de concessão dos demais benefícios né que está lá na 8445 né da maneira como está esse benefício para ser colado adequadamente vai passar a ser uma negociação da empresa com a própria secretaria de fazenda e com a superintendência da qual eu sou atualmente o titular então é algo que para colocar em termos práticos né me parece que vai ter que ser discutido de uma maneira mais ampla do que a mera aprovação tá bom e vamos dizer para complementar isso né e fazer o fecho dentro daquela filosofia que para fazer a cola eu não posso conceder nada mais e não posso tirar nada no que diz respeito às condições pelas quais o benefício é concedido tá ou seja a cola é xerox né e uma boa xerox né ou para ser mais preciso um clone obrigado bom Pedro só para ver se eu consegui entender você nos disse que São Paulo e Minas Minas com certeza São Paulo Minas com certeza e São Paulo bastante provável que eles utilizem um dispositivo genérico de concessão de benefício fiscal e com esse dispositivo genérico de benefício fiscal que está confasado eles promovam acordo interno na secretaria de fazenda da adesão da indústria que esteja naquele dispositivo da empresa da empresa adesão daquela empresa que esteja pleiteando algo que possa estar contemplado no dispositivo genérico bom assim posto o que você nos sugere é que a gente possa conseguir na legislação de Minas ou São Paulo que artigos incisos de decretos existem que configurem esse dispositivo genérico que poderia valer para química vidro e plástico e aí usar como cola o mesmo dispositivo genérico e introduzir além desse dispositivo genérico com o seu texto introduzir um artigo que diga que cada segmento específico será objeto de e aí eu entendo assim de regulamentação da secretaria de fazenda é isso que você quis nos dizer é uma construção dentro dessa linha deputado porque não pode ser um ato do auditor individualmente por via de consequência tem que ser eu particularmente me sim muito preocupado né de saber que como como superintendente eu teria esse poder né ou seja não é uma comissão não é uma secretaria eu também é uma é uma concessão de um benefício que está colocada num segundo escalão mas de uma secretaria de estado então é uma norma que a gente precisa trazer se esse for o objetivo precisa trazer com muita segurança para a nossa legislação eu entendi então eu entendi corretamente a sua proposição então vou abrir aqui para quem deseja na mesma linha fazer uso da palavra doutor Isaac boa tarde eu estou entendendo me perdoe presidente que essa reunião hoje trata dos aspectos tributários eu sou não não olha só eu sou desculpe doutor Isaac esta audiência pública na comissão de tributação trata sobre assuntos tributários e por via de consequência também está tratando por ser assuntos tributários do direito tributário que por via de consequência está tratando do direito constitucional que por via de consequência está tratando do direito infraconstitucional obrigado não é só uma discussão de alíquota é isso que eu estou querendo dizer eu fiquei muito feliz de ter sido convocado para vir participar dessa reunião porque é uma oportunidade que eu tenho eu tenho de poder falar do setor químico eu estou envolvido no setor químico desde 1963 setor de petróleo trabalhei no setor petroquímico todo fui presidente da maioria das empresas petroquímica do Brasil do Rio de Janeiro fui diretor da 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 petroquisa atua fui empresário do setor químico sou empresário do setor químico presídio sequiria há mais de 20 anos sou membro da Fijã sou membro da Biquim e estou profundamente preocupado presidência com a situação do setor químico no Brasil especialmente no meu estado do Rio de Janeiro porque nós aqui no Rio de Janeiro somos os maiores produtores de gás natural o maior produtor de petróleo temos aí rotas dois três trazendo petróleo offshore para a terra temos projetos interessantes precisamos produzir fertilizantes estamos vendo o setor agroquímico crescendo crescendo de uma forma organizada e nós estamos importando tudo aquilo que podemos produzir aqui forma que mais ainda no Rio de Janeiro eu estou assim impressionado quando eu vejo a discussão dos aspectos gerais e mais ainda do meu ponto de vista uma falta de preocupação com o setor que não está investindo há mais de sete anos que está em decadência as fábricas químicas principalmente as petroquímicas e as contínuas tem que operar acima de 80% da capacidade todas operando quase a 60% perdendo dinheiro parando a indústria pequena indústria química paralisada e quando a gente fala em indústria química é tudo não é a produção da matéria-prima é o plástico é o vidro entendeu é a tinta é o fertilizante isso tudo é indústria química agora nós temos uma oportunidade ímpar senhor presidente o Rio de Janeiro vir a liderar tudo isso porque ela hoje ela tem aqui a coisa mais importante que é a matéria-prima a matéria-prima está disponível aqui no Rio de Janeiro nós produzimos 80% do gás que nós precisamos para fazer o fertilizante por exemplo como um exemplo fertilizante quando eu digo amônia ureia temos tecnologia inclusive metanol não sei se todos sabem aqui no Rio de Janeiro tinha uma fábrica de metanol a Procite ali na Avenida Brasil é que essa planta eu trabalhei nessa planta uma planta com capacidade para atender as necessidades do Brasil mas o preço do gás natural foi tal que a empresa parou foi vendida por uma empresa americana que desmontou a fábrica que instalou nos Estados Unidos e está lá operando e nós não temos a produção de metanol no Brasil importamos todo o metanol que é necessidade então eu quando vejo essa preocupação viável viável preocupação tributária como é que a gente vai conseguir ajustar essas coisas mas sem uma estratégia industrial eu não vejo como é que isso possa acontecer 62 bilhões de dólares são importados para o Brasil todos esses produtos podem não ser produzidos no Brasil temos tecnologia temos temos universidades temos competência entendeu e eu estou vendo que quando se fala do setor químico fica todo mundo assim olhando mas como que ninguém soubesse o que é isso e digo mais quando eu falo do setor químico eu estendo essa visão minha para o setor industrial o setor industrial brasileiro carioca eu não sei nem o que falar a pequena e média indústria que emprega a gente a maioria está paralisada eu acho que nós temos que olhar sim como é que nós podemos ajudar isso tudo fazendo alguma um benefício para o empreendedor que quer vir para o Brasil nós temos aí o gás lube agora antigamente é onde seria instalada uma grande central petroquímica aqui no Rio de Janeiro virou o gás lube temos o porto de Açú vários vários locais onde poderão ser produzidos produtos químicos e o que está se fazendo com esse gás trazendo o gás para queimar para gerar CO2 para a atmosfera não está trazendo o gás para fazer produto químico não se fala nisso só fala em trazer gás para poder gerar energia essa visão estratégica desculpa falar sobre isso é uma coisa importante é um problema do governo não é eu não vejo que o governo não está interessado muito no setor empresarial eu não vejo isso não sinceramente se estivesse preocupado nós estaríamos abrindo as importações não sei se todos sabem está sendo instalado no Brasil uma fábrica de aço sulfúrico na Bahia esse aço sulfúrico nós já fomos um grande produtor o aço sulfúrico inclusive ele mede um pouco o crescimento de um país o Brasil não produzia aço sulfúrico agora se montou uma planta de açúcar porque na Fafem lá na Bahia estão agora produzindo amônia e ureia e com açúcar pode fazer fertilizante sulfato e amônia e o que está acontecendo o governo acaba de zerar o imposto de exportação de aço sulfúrico quando a planta está partindo agora então é uma coisa que olha não é visão política não é visão estratégica é o que está faltando eu teria eu trouxe até um material preparei um material para falar mas eu acho que eu estou vendo que o tema que entre outras desculpa essa provocação é a visão mais tributária o Rodrigo é o nosso representante lá na o nosso gerente da Fijan da área tributária eu diria para você o que nós precisamos é apoiar a indústria química principalmente no Rio de Janeiro dando a ela vantagens para que ela possa ser instalada recursos o país já foi o terceiro do mundo na produção de produtos petroquímicos hoje não somos nem o décimo é só isso que eu queria falar obrigado muito obrigado doutor Isaac eu convido vossa senhoria fora desta reunião que tem objeto específico para que eu possa historiar para vossa senhoria as dezenas de ações que esse parlamento fez e continua fazendo em direção ao que vossa senhoria acabou aqui de colocar um semana passada fizemos uma audiência pública sobre algo que há dois anos a gente luta aqui no parlamento e somente agora botamos na rua construir uma matriz em sumo produto com sólido banco de dados para que a gente possa simular todas as hipóteses não só de benefício de políticas públicas visando o desenvolvimento econômico social do estado e a partir daí montar um plano estratégico de desenvolvimento econômico social para a gente saber para onde a gente vai porque sem isso é achologia todo mundo acha alguma coisa eu exposo grande parte do seu discurso em relação à indústria química os números que o senhor coloca tomara que fossem do seu ponto de vista do gás real porque 60% do gás produzido é reinjetado com beneplácido muitas vezes do nosso querido IBP que está aqui à mesa alegando sempre às concessionárias que é para tirar mais petróleo vamos fazer de conta que a gente acredita nisso 60% do gás é reinjetado nós não temos muitas rotas não doutor Isaac nós temos apenas três rotas apenas três o gás lub é uma um ato político tipo me engana que eu gosto para dizer que não está fazendo nada no maior terrapleno do mundo que está no Comperja ano passado fizemos uma grande CPI sobre as perdas do Estado nas participações especiais e o gás é um dos vilões um dos vilões agora mesmo a Assembleia Legislativa foi ao Supremo contra aquela legislação do Congresso Nacional em relação à instalação das termoelétricas bota uma termoelétrica por exemplo no Piauí o gás está aqui e depois todos nós vamos pagar essa conta quem perde mais com isso o Estado do Rio de Janeiro que produz 80% do gás então estou quer dizer a vossa senhoria que esse é um tema recorrente mas que não é objeto desta reunião porque a gente já vem fazendo reuniões sucessivas sobre isso a partir de agora quando a gente discutir matriz insumo produto estratégia plano etc o senhor já passa a ser convidado obrigatório porque eu preciso do outro lado da mesa quer dizer não é do governo da iniciativa privada pessoas que se somem a minha fala e o desejo de parte desse parlamento que a gente tem muito obstáculo mas se associar a esse desejo concretamente não é muito fácil tema fertilizante a audiência pública foi semana passada estamos aguardando a redação final do substitutivo já aprovado que a única coisa que está pegando é a discordância sobre qual é a cola correta porque saiu daqui uma proposta o presidente acha que a cola é outra então estão ali numa tertúlia jurídica para fazer a cola certa ser adotada porque é de fato sendo o estado do Rio de Janeiro o maior produtor do gás é o estado que pode ter pelo menos umas duas áreas para produzir fertilizante inclusive na retro área do Porto do Açú então só estou voltando ao tema porque tudo aqui que o senhor colocou tem sido objeto de intensas discussões e o senhor tem absoluta razão o senhor veja que toda a legislação a proposta da indústria química foi de estabelecer um programa não é simplesmente aqui fica instituído o programa de fomento à indústria química do estado do Rio de Janeiro que é muito mais do que uma adesão é o estado o poder executivo também comprar isso com uma das grandes prioridades sob o ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do estado então só quer dizer que o senhor está coberto de razão mas que se eu abro o tema eu não fecho a questão específica eu até prefiro ficar na sua linha mas não vou fechar a outra você está entendendo por isso que eu falei que não é porque o nome da comissão é tributação que você é restrito você pode ampliar mas achei bastante oportuna a questão que o que o senhor levantou até porque a indústria química outro dia lá no Congresso Nacional já sofreu um baque grande uma pancada muito muito difícil de de suportar e o nosso estado do Rio de Janeiro só para concluir fez desse compérgio o que nada só um sorvedor de de dinheiro eu só pediria não sei se o seu tal pai tem um existia o rei que o senhor ouviu falar no rei que foi 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 cancelado assim agora entrou se entrou inclusive na justiça o que o que me sensibilizou na época quando começou a história do rei que o governo ia cancelar o rei houve uma mobilização também não sei se é do seu conhecimento não federações brasileiras sindicatos da indústria química sindicatos patronais e laborais 80 entidades assinaram um documento pedindo a manutenção do rei olha a mobilização fantástica que houve conselho aqui temos representantes de conselho todos todo mundo se mobilizou contra a redução de 2,5% do piso e gofixo então eu quero dizer que a coisa está no princípio como o senhor falou muito bem agora o que me surpreende é na verdade um pouco do desconhecimento sobre o tema as pessoas como o senhor falou se a gente começar a discutir esse tema a gente vai passar tarde aqui isso está no meu sangue a gente olha o gás como o senhor falou a reinjeção do gás pode rejeitar gás pode rejeitar água pode rejeitar CO2 tem várias formas de rejeitar hoje se importa gás que nós rejeitamos ou queimamos no fler das plataformas tem alguma coisa alguém tem que um dia acordar para dizer para com isso vamos fazer indústria vamos gerar emprego no país é isso que eu estou advogando eu estou concordando com vossa senhoria mas vou propor que a gente volte o tema porque as 13h30 eu termino a reunião falou o doutor Isaac eu lhe agradeço como eu fui professor também estou aposentado fui professor da universidade federal do rio de janeiro fui professor mais homenageado na universidade tenho o maior prêmio da universidade eu não posso parar de falar por isso que eu tenho um defeito de que quando eu começo a falar alguém tem que me tomar o microfone então o microfone é seu estou lhe tomando o microfone porque eu tenho eu sou engenheiro mas tenho duas profissões que fala sem parar eu sou professor e político então eu quero arguir se sobre esses outros três projetos que teriam essa adesão genérica alguém quer fazer algum aduzir alguma coisa mais Gladstone por favor bom bom dia deputado Luiz Paulo bom dia a todos eu só queria deixar registrado deputado que na última reunião que nós tivemos que depois só tivemos inclusive a do plástico né isso porque a gente tinha percebido que havia uma convergência digamos no interesse e na e na importância né da questão do de incentivar a cadeia do plástico e do petróleo como importante instrumento para desenvolvimento do próprio estado mas havia alguns não vou chamar de divergência mas alguns apontamentos específicos principalmente da fazenda em relação ao texto original da lei e eu entendo o senhor começou a reunião hoje inclusive dizendo que às vezes o parlamentar se utiliza da ajuda de uma secretaria até de um setor e sem dúvida nenhuma o texto precisa ser aprimorado para que ele seja efetivamente aprovado dentro das normas legais né naquela ocasião nós o senhor decidiu cancelar a segunda audiência e as audiências de quinta-feira justamente para que a gente pudesse se reunir e difícil conseguir uma convergência uma concordância em todos os termos mas que a gente pudesse preparar um texto inclusive porque o texto dos outros projetos se baseavam na mesma cola de Minas né então não adiantava prosperar com a discussão sem que a gente tivesse buscasse essa convergência então eu queria só registrar deputado que essa reunião aconteceu ontem lá na fazenda com a participação da Firjan da Ria Indústria do Simperge do 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 Secretaria de Desenvolvimento da própria Secretaria de Fazenda que abrigou a reunião e da do governo do estado né com a participação da Priscila que hoje não pôde estar aqui presente até o Vitor Grangeiro ele estava ontem também estava e está bem representado hoje aqui com o Vitor então dessa desse encontro de ontem na verdade e das discussões que nortearam a revisão da norma do projeto surgiu um texto que foi encaminhado para o senhor através do e-mail do Sandro que enviou em cópia para todos os participantes da reunião não sei se alguém aqui nesse momento gostaria de aproveitar a oportunidade para divergir de algum ponto colocado ali na proposta que ele finalizou mas de forma que eu acho que seria produtivo o senhor depois com a sua assessoria enfim levar-se em consideração esse texto como um texto que provavelmente vai trazer e vai dirimir até aqui todos os pontos colocados pela fazenda como com seus comentários né então eu só queria deixar registrado isso deputado e vou pedir a sua licença que eu preciso me ausentar tenho que ir para Três Rios agora e tem um horário lá também que perfeitamente doutor gastro eu quando me dirigia para cá a Gabriela me disse que o Sandro tinha mandado essa sugestão e ontem a Priscila tinha me noticiado que havia teria havido essa reunião evidentemente que depois eu iria pedir formalmente a contribuição o senhor já colocou evidentemente que será considerado eu só acho oportuno Gabriela antes da gente fazer o exame dessa proposta você mandar o zap esse texto para o doutor Nicola já que a procuradoria não participou dessa reunião participou em ouvido não então manda essa sugestão para o doutor Nicola porque ele não é obrigado a conhecer aquilo que não chegar a mão dele e se você tiver alguma sugestão a tempo evidente que quando a gente faz audiência pública é exatamente para avançar numa redação que possa ser mais ampla possível no sentido de mantida a legalidade contemplar os interesses justos do desenvolvimento econômico social então esse é o objetivo da audiência pública então será considerado e doutor Isaac se dependesse do meu desejo com honrosíssimas exceções eu pisava no freio sob o ponto de vista de concessão de benefício fiscal porque não pode haver indústria do plástico evidentemente sem indústria química uma balela plástico sem química e se a gente for mais fundo talvez nenhum outro setor produtivo possa se abrir mão daquilo que a gente chama dos componentes químicos e da indústria química mas eu aqui no na abertura dos trabalhos eu assinalei que ao chegar a casa a lei de diretrizes orçamentárias que eu sou como professor conhece faz parte do conjunto das três leis da lei orçamentária vem uma previsão para 2023 da gente atingir de concessões de benefícios fiscais 19 bilhões e meio isso é praticamente 20% do total do orçamento público não é do executivo porque o orçamento ordem de grande é considerado todos os poderes está na ordem de 100 bilhões 20 bilhões 29 bilhões é talvez 75% da arrecadação do CMS de prevista para 2023 é uma pancada é uma pancada e porque eu falei aqui em matriz insumo produto mas olha a da outra sala passa o som para cá não 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 entra em consideração quanto a reunião não é só para me saber se realmente é isso para me reclamar que congestão não é de porra bom mas mas voltando mas voltando a questão do do benefício se os senhores me perguntarem quantos empregos gerou que aumento de renda e que aumento de PIB isso propiciou o estado do Rio de Janeiro sabe quem é que quem é que vai me responder ninguém ninguém todo mundo reclama que as alíquotas tributárias aqui no Rio de Janeiro são muito altas e porque a gente não revê 26, 57 96 e passa a trabalhar com alíquota efetiva porque se a gente fosse trabalhar com alíquota efetiva talvez se essa impressão fosse outra então esses são temas recorrentes eu não faço audiência pública na visão de que eu gosto de incentivo fiscal não eu desgosto mas se eu sou presidente da comissão de tributação eu tenho que tentar produzir o melhor eu tenho que produzir o melhor eu ouvindo todos então só respondendo ao doutor Gladstone é o que a gente deseja porque também não é bom na audiência pública o desenvolvimento econômico que é do poder executivo a fazenda que é do poder executivo a assessoria do governador que é do poder executivo e a própria procuradoria que no meu entendimento não é um não é um órgão de governo é um órgão de estado por isso que eu não acho que procurador pode ser chefe da casa civil pelo menos não deveria eu sei que o senhor nunca foi ainda mas com esse nome Nicola o senhor pode ficar tentado mas eu voltando lá os órgãos do governo tem que ter em tese uma opinião similar e a audiência pública é boa também porque junta essa esses entes que são entes decisórios na redação final aí quem fica esquizofrênico sou eu às vezes eu faço uma audiência pública aqui consensuamos uma redação aí a casa civil que é ligada ao governador propõe vetar coisas que foram consensuadas com os órgãos técnicos do governo aí a esquizofrenia total então por isso que as audiências públicas são importantes para fazer essa aproximação desmistificar o tema porque também o tema tributário é um tema muito fechado então assim posto se não tiver mais ninguém ainda querendo usar a palavra eu vou encerrar a nossa audiência pública e aí a missão passa a ser nossa de tentar encaminhar um texto comum a presidência da casa e a comissão de construção e justiça só antes queria fazer uma pergunta se a fazenda fez parte da reunião de ontem se o texto comum desses três projetos de lei já está de acordo com a questão aqui que você levantou Pedro ou não a gente fez a reunião avançou em diversos pontos mas como foi em vez só no final da tarde de ontem a gente não pôde se debruçar com uma profundidade necessária para poder apresentar aí uma posição definitiva nossa até porque nossa análise aqui da superintendência da secretaria da receita é uma análise mais técnica e na verdade nesse nível a gente tem que submeter ao secretário da fazenda para ele dar uma última palavra tá bem eu mas participamos a gente acredita que foi bastante bastante produtivo uma série de dúvidas a gente conseguiu superar mas no detalhe né eu acho que ainda vai precisar um pouquinho mais de trabalho ok vou passar para o Tom para concluir deputado eu queria deixar registrado que foi uma experiência extremamente proveitosa receber todos os participantes na CFAG a gente gostaria de continuar fazendo esse trabalho e embora o produto final a gente não possa chamar de um resultado consensual foi um aprimoramento a gente foi nesse caso ou será nesse caso será nos outros casos é muito melhor do que se a gente não tivesse sentado para conversar então gostaria de colocar a CFAG sempre à disposição para esse tipo de entendimento de aprimoramento e entendo que a Procuradoria Geral do Estado também está convidada para participar sempre desse fórum que eu acho que é um fórum que promove o que continua na linha do que a doutora Priscila Sacalim falou na semana passada de ser um círculo virtuoso então nós estamos satisfeitos com isso embora não possamos dizer que haja consenso sempre haverá sempre aprimoramento obrigado doutor Vitor Grangelo e depois doutor Nicola Boa tarde deputado Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde eu gostaria de destacar a importância do diálogo como aconteceu ontem como está acontecendo nas audiências públicas isso forma viabilizar a proposição sempre em vista à segurança jurídica considerando a necessidade do Estado na recuperação econômica com o fomento dos empregos com a geração de renda e sempre considerando também a pré-abilitação do Estado no regime de recuperação fiscal ser de suma importância e a gente se reporta as áreas técnicas na figura da CFAZ na figura da CEDER na figura da PGE e nos colocamos inteiramente à disposição sempre para esse diálogo muito obrigado só para me entender institucionalmente Vitor Grangelo vocês se colocam com assessoria do gabinete do governador isso esta assessoria ela instrui o governador nos vetos ou sanções em relação aos temas tributários ou ela se reporta à Casa Civil só institucionalmente como é que é essa questão a gente faz a gente opina né nos vetos nas sanções e em determinadas ocasiões a gente se reporta à Casa Civil em determinadas áreas técnicas né na assessoria jurídica deles também mas a gente faz essa esse filtro né a gente a gente faz essa assessoria tributária dentro do gabinete ok doutor Nicola obrigado doutor Vitor presidente primeiro eu cumprimentava a excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na comissão de direito tributário e comissão de tributação e controle de arrecadação do estado o presidente deputado dos paulo tem feito um trabalho incansável e primoroso ao longo desses últimos anos no que se refere ao controle das contas públicas a organização e integração entre os poderes que a meu juízo é extremamente importante a gente só a gente não avança se não tiver esse nível de integração entre os poderes então o trabalho que o deputado vem desenvolvendo e posso dizer porque sou procurador há 15 anos e aprendo muito ao longo desses últimos anos com deputado não só porque o meu pai foi colega de turma do deputado na faculdade nacional talvez por isso o nome seja de alguma forma conhecido mas porque o trabalho que o deputado vem desenvolvendo sempre num contraponto de freio de ponderação de adequação aos momentos em que o estado vive traz para a gente a certeza de que a gente pode avançar de uma maneira melhor quando o deputado fala no planejamento eu tive oportunidade não de comparecer na exposição da matriz em sumo produto mas pude ver uma parte do que foi transmitido e muito feliz fiquei porque a consolidação de dados e a coleta de dados a gente hoje no dia a dia tem dados coletados por grandes empresas internacionais que direcionam uma série de atividades econômicas e nós dentro do estado a gente ainda patina muito na consolidação desses dados e é esse conhecimento que vai permitir como o deputado colocou de fato a gente saber para onde seguir e aí nesse ponto fazendo uma parte com relação que o doutor Isaac colocou há uma aflição de todos mesmo no sentido de que voltemos a desenvolver voltemos a produzir voltemos a crescer economicamente só que vivemos um ambiente extremamente hostil a gente passa por um cenário pandêmico que só ouvíamos dizer dos nossos avós e pais e muitos e muitos anos atrás e agora também uma guerra que por consequência está trazendo um cenário econômico de recessão global não dá para desconsiderar isso e aí não levar em consideração o que o deputado colocou no sentido de que o tema benefícios fiscais ele liga um sinal amarelo com relação a se entender o produto do que se está renunciando como é que ele vai efetivamente se transformar em desenvolvimento mas é desejo de todos que o estado do Rio de Janeiro volte aos áureos tempos e também o é da procuradoria do estado e eu pedi uma parte para falar porque não é do nosso perfil aguardar o encaminhamento do projeto de lei para depois trazer todas as considerações como o deputado coloca trazendo uma série de restrições e aí depois aquela dissonância como se a procuradoria fosse o grande agente de veto de projetos políticos do estado não me parece que esse seja o caminho mas o modelo legislativo colocado ele reproduz alguns diplomas normativos que foram editados em 2013 depois de 2016 mas antes ainda de todo esse redesenho que nós tivemos no ordenamento jurídico com a adição do Supremo Tribunal Federal depois com a lei complementar federal e a necessidade de que a gente de fato tenha uma adequação jurídica aos modelos que estão sendo copiados e nesse ponto para registrar eu endosso as considerações que o doutor Pedro fez pela Secretaria de Fazenda especialmente nos dois últimos projetos no sentido de que a gente realmente não vê uma adequação uma conformidade entre os dispositivos que estão sendo colados e de fato o desenho legislativo a gente tem o artigo 7 genérico falando sobre o conceito de diferimento e a gente tem disposições nos projetos já indo a fundo num modelo que aparentemente não está dentro da legislação de origem com relação ao crédito presumido a apreensão do doutor Pedro também pareceu a minha não me parece ter um detalhamento da utilização desse crédito presumido e talvez na metodologia de como ele vai ser utilizado para a gente entender se no caso do papelão que tinha a previsão expressa do modelo isso se ajusta se isso daqui vai ficar por uma regulamentação porque aí depois a gente também sofre aquele problema de o poder executivo regulamenta porque a gente ainda tem dúvidas sobre como isso daqui vai se desenhar e aí lá na frente quando se regulamenta se regulamentar de uma maneira satisfatória para o contribuinte muito que bem se se regulamentar de uma maneira desfavorável a gente tem uma série de litígios que são colocados no sentido de uma situação desfavorável a legislação relacionada a higiene pessoal e o papel que foi comentário do Sandro e do doutor Pedro talvez seja o caso de deixar expresso se são situações distintas ou não e aí de repente a gente tem um dispositivo afastando até para que depois também não se tenha uma situação onde a empresa alegue a acumulação dos benefícios para ficar e aí sem nenhuma crítica mas num regime tributário que seria ainda mais favorável e aí isso pudesse ser objeto de questionamento e por fim com relação à questão das metas fiscais o deputado colocou a lei 8.445 e tem a última lei que trouxe o regime diferenciado do setor atacadista a lei 9.025 o artigo 19 trouxe uma disposição legal que nos parece interessante que faz referência à lei de metas fiscais e faz referência à apresentação de estudo que vai ser encaminhado pela Secretaria de Fazenda depois o parágrafo primeiro que isso vai ser encaminhado à própria Assembleia Legislativa eu acho que isso é aderente à questão da matriz de insumo um produto que o deputado vem trabalhando porque em caso de aprovação dos projetos e efetiva implantação dos benefícios esses relatórios poderiam auxiliar daqui a um ano por exemplo esse monitoramento então gostaria de agradecer a oportunidade de colocar eu falo pela assistência da Procuradoria Tributária quando o encaminhamento do projeto de lei chegar ele vai para a assessoria tributária do gabinete do Procurador Geral e a gente vai compartilhando as atividades e com relação a participação nas reuniões que estão sendo mencionadas na Secretaria de Fazenda nós temos uma sessão jurídico chefe procurador na Casa Civil também e na Secretaria de Desenvolvimento também então qualquer um dos colegas pode ser convidado a participar dessas discussões e a gente está em contato o tempo todo então isso não não é um problema e só para fechar a consideração que o Dr. Rodrigo fez com relação a implantação dos benefícios e a demora eu compartilho talvez com o Pedro uma certa aflição e aí tirando os casos onde efetivamente você tem alguma situação política que a coisa não avance para o deferimento dos benefícios mas toda vez que a gente vê um pacote de leis assim especialmente quem está na administração tributária o meu juízo começa a ter calafrios com relação a implantação sistêmica de como fazer aquilo funcionar e digo isso porque fui chefe da Procuradoria da Dívida Ativa por quatro anos e toda vez que se tinha um programa de refinanciamento era efetivamente caótico o planejamento para a efetivação daquilo então quando a gente coloca a autoexecutoriedade por exemplo na legislação como foi pedido pelo Dr. Rodrigo no dia seguinte o contribuinte não vai conseguir avançar se não tiver todo esse planejamento interno nos órgãos da administração tributária que reconheçamos é um trabalho efetivamente difícil braçal e que demanda uma melhor interpretação da lei para que depois não tenha problema então dito isso eu coloco mais uma vez a Procuradoria à disposição do deputado e agradeço pela oportunidade de participar obrigado doutor Nicola Gabriela então fica acertado já que todos receberam apesar de eu conhecer que a Procuradoria faz o controle da legalidade e no sistema de controle da legalidade tem um procurador em cada secretaria pode ser que o procurador não tenha participado da reunião porque também eu sei que muitas vezes convém chamar a Procuradoria outras vezes nem tanto encaminhar todo o material recebido como sugestão ao doutor Nicola e a fazenda mostrou que avançou-se mas ainda pode ter um aprimoramento a maior vamos aqui e eu particularmente não posso ficar guardando indefinidamente porque eu também sou cobrado vamos dar aqui ver se o tempo é hábito se não for é só dizer tanto a fazenda quanto a Procuradoria Procuradoria se houver alguma questão forte contrária etc até quarta-feira da semana que vem para nos responder nem para fazer outra audiência pública mandar uma mensagem temos que ver essa questão presta atenção nisso ou está tudo ok enfim pode ser quarta-feira é uma boa data é doutor Nicola pode então por favor passar hoje é para o para o doutor Nicola eu estou desde que eu sentei aqui com uma dúvida teórica aproveitar aqui o o doutor Nicola a Procuradoria fez tem mais de seis meses uma pequena cartilha de umas seis folhas do que pode o que não pode no último ano de um governo consoante a legislação eleitoral e consoante a LRF e olha que eu já li uma porção de vezes porque a primeira coisa que vê até qual é a data limite para provar plano de cargo salário aí vem os terroristas do governo que querem fazer uma leitura enviesada usa o dispositivo dos reajustes que já acabou o prazo mas na leitura clara do texto da Procuradoria acaba em 30 de junho 30 de junho eu defendi essa tese aqui foi contrariado depois todo mundo veio dizer que estava certo porque a Procuradoria da Casa também examinou aí eu me pergunto o seguinte apesar de todo o fundamento legal o incentivo fiscal não deixa de ser uma benesse entenda benesse no sentido jurídico ele teria um prazo legal também de 30 de junho porque é muito positivo você pegar um segmento um período eleitoral e querer dar um incentivo e tem uma conta para pagar para o outro governo qual é a conta para pagar vai perder receita então eu posso entender compreender que seria 30 de setembro o senhor tem uma opinião 30 de junho o senhor tem uma opinião sobre isso? Opinião fechada não mas eu tenderia a ir com o senhor de 30 de junho pelo que eu já vi de programa de refis mas o benefício fiscal especificamente eu não tive oportunidade de estudar ainda então se o senhor puder me dar uma sugestão porque como eu não vocês não são órgão de consulta mas é a procuradoria que fala para o executivo o Gabriela vamos oficiar o presidente para que ouça a procuradoria da casa sobre a nossa responsabilidade porque esses projetos estão nascendo aqui e se for dia 30 tem que estar sancionado até lá entendeu Gabi? não fazia parte do tema mas é bom a gente colocar na mesa porque se não depois vem o veto porque perdeu o prazo muito obrigado pela final de manhã início de tarde está encerrada a nossa audiência pública no Legenda Adriana Zanotto